Olá pessoal, estamos de volta aí, eu e o Ivo compondo essas aulas, essa matéria, para ver se chega até vocês. Espero que chegue e aquele que for atingido por esse material que seja bem servido. Esse é o nosso desejo, né? Então, nós vamos falar nessa aula de hoje sobre divisão. Então, vamos começar com um problema. Em 680 dias, há quantos meses sobrarão dias? Quantos? Então, nós vamos trabalhar aqui, observando que mês e dia tem uma correspondência uma com a outra. Um mês tem 30 dias, dias comerciais que nós vamos usar. Então, dois meses vão ter 60 dias, três meses vão ser 90. Então, a cada mês eu estou acrescentando 30 dias. Então, os dias estão aumentando com relação ao mês de 30 em 30. Então, aqui a gente percebe que são múltiplos de 30, como se a gente estivesse fazendo a tabuada de 30. Então, eu tenho aqui a relação de meses, então, para achar um mês, quantos dias tem, eu faço a multiplicação por 30. 30 vezes 1 e 30 vezes 2 dá 60, 30 vezes 3 dá 90, 4 meses, 30 vezes 4 dá 120. Para calcularmos quantos meses tem em uma certa quantidade de dias, nós vamos fazer a operação invertida, a qual nós fizemos agora. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, se eu tenho dias, vou encontrar mês e eu vou dividir. Então, 30 dividido por 30, que dá 1. Eu sempre vou dividir por 30. Vou pegar o número de dias e vou dividir por 30. 60 dividido por 30 dá 2. O número de dias, que é 90, dividido por 30 dá 3. Logo, 3 meses. 120, que é o número de dias, dividido por 30 dá 4. Logo, a nossa pergunta são 680 dias, há quantos meses? Então, para obter esse valor solicitado, dia para encontrar o mês, eu vou dividir por 30. 680 dividido por 30. Como o 68 é um número maior do que 30 e 6 é menor do que 30, eu vou começar com 68. 30 vezes um número, que fica igual ou próximo a 68. 30 vezes 2 dá 60, 30 vezes 3 dá 90. 90 ultrapassa. Então, eu tenho aqui o número 2, que é o quociente. Então, eu vou diminuir agora o resultado de 30 vezes 2, do 68, que é 60. 68 menos 60 dá 8. Então, agora eu vou abaixar o zero que tem ali. Então, vai ficar 80 dividido por 30. 80 dividido por 30 vai dar 2 de novo. 2 vezes 30 dá 60. 80 menos 60, 0 menos 0, 8 menos 6, 2. Então, nós temos aqui 22 meses e 20 dias. E agora, nós vamos para a próxima questão, que diz assim, qual é o dividendo quando o divisor é 45, o quociente é 9 e o resto é 18. Então, na divisão, nós temos aquela relação. Quando eu coloco no método da chave, eu tenho dividendo, divisor, quociente e resto. E quando eu coloco essa operação em uma operação inversa, ou para poder tirar a prova quando eu quero saber se o quociente que eu encontrei está certo ou está errado, então eu faço a operação invertida, que é o quociente vezes o divisor, somo com o resto para ver se eu encontro o dividendo. E aí fica assim, resumidamente, essa expressão. D maiúsculo é o dividendo, igual ao Q de quociente vezes D minúsculo de divisor mais R de resto. Então, aqui, qual é o dividendo? A pergunta que estão fazendo lá em cima. Se o divisor é 45, o quociente é 9 e o resto é 18. Então, nós vamos montar naquela regra ali, naquela relação, ou naquela expressão que a gente usa para provar uma divisão. Então, o dividendo vai ser igual ao 45, que é o divisor, vezes 9, que é o quociente, mais 18, que é o resto. Vejamos quanto vai dar 45 vezes 9. 5 vezes 9, 45. Então, eu tenho 5 no produto e tenho 4 na dezena para poder adicionar. 4 vezes 9 dá 36. Se eu 36, eu vou somar com esse 4, chego a 40. Eu tenho 405, mas eu preciso adicionar o 18. Então, eu tenho 5 mais 8 dá 13. Eu tenho uma dezena para acrescentar. 0 mais 1 dá 1. 1 mais 1 é igual a 2. Então, eu tenho 2 aqui na dezena. 4 mais 0, 4. Logo, eu tenho 423. O dividendo procurado é 423. Então, vamos à próxima pergunta. Em quantos números que estão faltando em cada conta? Então, aquele número ali, que é o divisor, está faltando na nossa divisão. Então, eu tenho aquela relação, o método da chave. E é a que a gente pode chamar de prova da divisão, que é a multiplicação. Então, eu tenho aqui 15, que multiplica o divisor mais o resto, é igual ao dividendo, que é 345. O 0, ele não precisa estar ali mais, porque ele não tem valor nenhum ali naquela conta. Somado com 0, vai dar o próprio número. Então, vai ficar 15 vezes o divisor, que é igual a 345. Então, o nosso divisor vai ser 345 dividido por 15. É a operação inversa da multiplicação. Quando eu multiplico, eu inverto dividindo. Quando eu divido, eu inverto multiplicando. Então, aqui eu vou ter 345 dividido por 15. O 34 é menor do que 15. Então, é maior do que 15, não é menor. Eu posso começar a dividir pelo 34. Se fosse menor, não podia. Então, tem um erro ali. 15 vezes 1, 15. 15 vezes 2, dá 30. 15 vezes 3, 45. Passou de 34. Então, o quociente aqui é 2. 2 vezes 15, dá 30. Eu vou diminuir 34 de 30. Vai sobrar 4. Vou abaixar o 5. 45 dividido para 15. 15 vezes 3, 45. Para menos 45, ou para 45, não sobra nada. Logo, o divisor que nós procuramos ali é o número 23. Então, agora vamos para a próxima pergunta. Aqui, nós vamos encontrar também o valor que está faltando. Esses que estão aqui. Então, eu tenho 2.380 dividido por 120. Então, eu vou dividir direto. O 238 é o número maior que 120. Estou colocando menor aqui. Então, 238, eu vou dividir por 120. Então, eu procuro o número. 120 multiplicado por 2, 240. 240 ultrapassa 238. Então, é 120 vezes 1. Então, aqui eu tenho 1 no quociente. E vou diminuir 120, 238. 8 menos nada dá 8. 3 menos 2 dá 1. E 2 menos 1 dá 1. Vou abaixar o 0. Então, vai ficar 1180. 120 vezes 4 dá 480. 120 vezes 7 dá 840. 120 vezes 9 é 9. Vezes nada, nada. 9 vezes 2 dá 18. 9 vezes 9 com 10 dá 1080. Então, vai dar 9. E aqui eu vou diminuir desse 1180, 1080. Diminuindo 1080, 0 menos 0, 0. 8 menos 8 nada. 1 menos nada, nada. Então, eu chego aqui à conclusão de que o quociente é 19. E o resto é 100. O número procurado ali. Vamos para a próxima questão. Encontre o número que estão faltando em cada conta. Então, vamos calcular que 2008 tem o divisor que eu não tenho e dá o quociente de 502 e o resto dá 0. Então, aqui 2008 é igual a 502 vezes o divisor mais o 0. 2008 é igual a 502 vezes o divisor. O divisor vai ser 2008 dividido por 502. Então, aqui, 200 é um número menor que 502. Então, não dá para dividir o 200. Então, nós precisamos tomar o 2008. Então, vamos começar a multiplicar. 502 vezes 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 5 dá 15. Então, aqui eu tenho 1506. 502 dividido por 3. Vou multiplicar por 4. 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes nada, nada. 4 vezes 5, 20. Então, aqui eu tenho 2008. Opa! Então, já encontrei. O divisor é 4 e o resto deu 0 da nossa conta. Como está procurando só o divisor, está a conta aí respondida. Divisor igual a 4. Então, assim, nós chegamos a mais um final de tarefa, de atividade. Espero que vocês possam ter entendido. Qualquer coisa dá pausa e volta ao vídeo para poder pegar melhor a matéria. Então, bons estudos para vocês e até a próxima. Um abraço do professor Marcos e do professor Ivo.